Então pessoal, vou mostrar pra vocês o antes. Normalmente a gente vai mostrar o galinheiro, mas não mostra a sujeira que tá antes. Tá vendo? Tudo isso aqui são as fezes das galinhas, são esterco. E o Marcelo vai limpar tudo isso aqui. Agora posso falar uma coisa? Ninguém lembrou de colocar o celular pra carregar. Depois a gente põe. Tô aqui atrás, cuidado. É pessoal, tem que cuidar. Tem. Aqui, pessoal. Logo, logo a gente vai desmanchar isso aqui, né não? Isso, mas eu queria mostrar pro pessoal porque a gente não desmanchou ainda. O Marcelo vai limpar aqui também. Então eu vou tirar aqui pra ele. Desbombou aqui, né? Não sei porque que ele tá aqui. Desbombou aqui, eu não sei porque que ele tá aqui não. Essa telha vai tirar ou pode deixar? É bom passar a vassourinha na parte dela. Tudo esteja. Vai virar tudo esteja. Aí pessoal, agora a Larissa tá limpando ali atrás pra mim. Tirar essas penas, né? A maioria dos cocôzinho que eles fazem durante a noite. E aí a gente... O ideal é fazer isso todo dia. Pelo menos aqui a gente gosta de fazer isso todo dia. E aí nessas férias a gente vai fazer. Bom pessoal, a gente vai dar continuidade aqui no serviço. E já já a gente tá voltando, certo? Vocês ficam ligadinhos aqui no canal Fazendo Cismaria. Enquanto isso, deixa o seu like pra ajudar o nosso canal. Até já! Aí pessoal, a Larissa já tá finalizando. Aí ó, pra vocês verem a quantidade de esterco de galinha que saiu. Vou mostrar pra vocês como é que ficou o limpadinho aqui ó. Certo? Só pra vocês verem como é que ficou um antes e o depois. Agora é pegar toda essa titica de galinha, colocar no carrinho e levar no local pra descansar. Certo meu amor? É isso aí. Vamos lá. Sabe o que eu quis dizer aquela hora e não falei? Posso falar agora? Posso. Essa pessoa tá preparada pro serviço mesmo. Botou até coturno de guerra pra poder trabalhar aqui no galinheiro. O negócio tá bravo mesmo então, mãe. Vou jogar ali. É, explica pro pessoal o que a gente resolveu fazer o depósito aqui. Coloca o pé de chuchu né amor? Aí ele vai... Porque a geada matou infelizmente, mas já já ele brota. Então a gente faz o depósito do esterco aqui, o esterco curte. Pra dar mais força pro pé de chuchu que vem aqui. Que vai servir além do nosso alimento, alimento pros porcos. Oi gatão, o que que você tá fazendo aqui? Serve também de sombra pras galinhas. Tchau. Tchau.